Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Bettini, e mais uma vez aqui com a DLC de The Evil If, a terceira DLC que você usa o vilão The Keeper, a The Executioner, sei lá, não sei se falei certo de novo. Enfim, eu já completei a campanha, ela é bem pequena, e eu achei bem bacana, então eu vou estar trazendo a campanha completa aqui pra vocês. Beleza? Bora começar então, ou recomeçar no meu caso. Dá um new game mais aqui, e vambora. Deve ser pequena, mas ela, ela é muito boa, ela é bem bacana de jogar, eu gostei muito dela. Vamos lá. Vai ter um pequeno vídeo, né, como vocês já devem ter visto no iniciando o game, e eu vou deixar aí novamente pra vocês verem. Pra vocês acompanharem a história. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou bem bacana Que o cara era a porrita Sinceramente parece até um ninja usando ela Tá Ah, lembrando né Que obviamente né A campanha toda Vai ter spoiler Então Caso alguém se chatee e não queira ver Fica aí a opção Como eu não Eu Por mim tanto faz tanto fez Ver um vídeo Antes de jogar Também é diferente né Mas aí cada um, cada um Ah é, peraí Que que eu falhei É, agora nem apareceu É, no vídeo que eu fiz pra vocês Se não me engano até mostra eu pegando uma cartinha ali Tem um inimigo Mostrar uma finalização pra vocês Já que o primeiro Tiozinho não veio Eu achei animal Sinceramente eu achei animal Essas finalizações dele Aqui né A gente vai lutar com o primeiro boss Como vocês também viram no primeiro vídeo O famoso tio da serra né Tio serra É o tio serra Ah, pensei que tinha bugado agora Olha o zoião do cara Ó Essa finalização aqui é da hora também Ah não Pensei que ele ia fazer igual ele faz com o machado Não é não Caraca Olhando ele Desse jeito assim Colocando espada no peito do bicho Até lembro aqueles guerreiros templários da Era medieval Vem fi, vem O negócio é assim Bate esquiva Opa Quer pegar um life aqui né Antes Aqui E eu morra Será que ele foi primeiro né Mas demorou Depois eu também posso fazer um vídeo Montagem pra vocês né Com todas as As lutas chefes Que eu acho que ficaria bem bacana Dessa DLC aqui também Beleza Primeiro boss já foi Aqui Agora a gente vai correr pro segundo Bom Demorou Pera Deixa eu pegar o Peguei life Deixa eu completar aqui Que aqui A serra elétrica Que essa espada né Como eu tô vendo ali Os pontos verdes abaixo do life É o tempo que você usa né Aí você tem que ficar comprando Será que ele completou aqui Ah Não encheu Acabei pegando errado Não tem problema Vou salvar aqui né Pra adiantar Fazer um new slot Beleza Vamo lá Bom Bom galerinha Espero que tenham gostado do vídeo Eu já Vou tá fazendo Todas as partes Pra tá trazendo pra vocês Aí a campanha completa Deixa um like Favorito aí Pra ajudar na divulgação Se inscrevam no canal Pra não perder os próximos vídeos Curtam a minha Fanpage no Facebook Facebook Facebook.com Barra Betina Gameplay E compartilha Nas redes sociais Pra dar uma ajuda aí Pessoal Beleza Bom Até o próximo vídeo E a continuação daqui Valeu Fui